e agora estamos ao vivo e aí Lu tudo certo aqui a gente tem uma contagem de tempo não sei se você consegue ver ali no teu telinha ali não para mim não aparece tá nem o tempo não aparece agora a gente vai se guiando pelo é às vezes fica um delayzinho normal mas aí a gente vai se adaptando né às vezes a conexão não tá muito boa eu só vou te perguntar uma primeira pergunta Mercúrio está retrógrado Mercúrio acho que não tem bastante planeta retrógrado né estamos com com Netuno Urano Plutão Júpiter Saturno todo mundo retrógrado mas Mercúrio não Olá eu acho que tá retrógrado de novo hein eu acho que hoje é é é o clima aí que tá atrapalhando bastante né aqui a previsão é de nevar essa semana viu nossa os pés nesse momento Oi não entendi a sua pergunta não chegou aqui eu vi que loucura né é que tá frio indo um pouquinho mas a previsão aí é de é que vai ficar bem frio mesmo essa semana né mas vamos lá estou preparado para ir atrapalhando mesmo e vamos lá então então é então queria que você se apresentasse fala um pouquinho de você do seu trabalho e a gente entra no assunto tá bom bom então primeiramente boa noite a todos a todas a todes que possam estar nos ouvindo aqui nos vendo no Facebook é agora é assim né eu me chamo Luciano sou um eterno estudante de astrologia eu sou rei que ano sou produtor cultural e também professor de violão sou formado em música né e sou filho de Dona Carmen não sei se minha mãe tá me vendo mas um beijo mãe te amo sou pai de Samuel de seis anos também e nasci com ascendência em Sagittário e com a iluminação do Sol em Ares né muito fogo aí né nesse mapa E aí estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre os quatro elementos nessa abordagem astrológica a gente chama de astrologia humanística depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e queria agradecer aí né o convite Vanessa essa oportunidade que você tá abrindo aqui para mim e fiquei muito feliz de saber desse canal dessa janela que você tá abrindo nas redes sociais trazendo esses temas que são tão importantes né são temas de luz né em dias sombrios aí a gente precisa de muito disso precisamos falar mais sobre espiritualidade sobre tudo que envolve essas questões entre aspas esotéricas não são tão esotéricas assim mas que são realidades bem importantes para conversadas né e é bem legal que eu fico muito muito grato aí por por você me convidado super feliz de estar aqui e não é a gente que agradece porque quando nós criamos o canal a ideia era essa mesmo de conexão por isso que nós criamos com esse nome né de conexão então é a a ideia é essa de quando tá toda espiritualidade de né cada um dentro do seu o da sua especialidade e eu né cada um né é poderosa né que todos nós deveríamos usar o nosso dia a dia né está me ouvindo já duas pessoas aqui boa noite a Sheila boa noite André André dá o feedback aí para nós do do áudio do vídeo como é que tá tá travando é por favor ok para mim Vanessa a sua fala trava um pouco às vezes não chega a frase toda sabe então se eu ficar mudo você repete tá tá bom tudo bem não então vamos vamos enquanto o pessoal vai dando feedback aí para nós é fala um pouquinho aí do seu primeiro contato na astrologia como se for como foi o teu início aí legal então é essa história meio doida assim porque é durante a minha vida nunca tive um contato profundo assim com astrologia né durante um bom tempo o único contato que eu tinha na astrologia era o contato que todo mundo tem né com horóscopo de jornal revista né sabia qual era o meu signo solar ali áries e tal tudo certo né nunca nunca me aprofundei em nada assim e é mas foi quando a minha companheira atual ela recebeu um convite de um curso que tem aqui em curitiba né não falei de onde eu tô tô aqui em curitiba nesse frio de lascar e ela recebeu um flyer né um convite de um curso de astrologia tradicional de uma escola bem conhecida aqui na cidade e ela falou ah vou fazer tô a fim de fazer sempre quis saber sobre astrologia e tal não sei o quê eu falei ah eu vou junto vamos lá tô a fim também sempre curti né na verdade assim nunca tive esse contato com astrologia mas eu sempre curti esses assuntos é de certa forma que trabalhem essa linha um pouco mais ocultista né ligado um pouco a magia essas linhas diferenciadas né e aí fui fazer o curso com ela curso básico de astrologia e acabou que ela não ficou e eu fiquei né e aí eu me apaixonei né quando eu fiz o curso mundo novo se abriu na minha frente e aí não tive mais como largar né me apaixonei profundamente é pela astrologia e entendi né a astrologia como uma ferramenta uma grande ferramenta que a gente tem em mãos para o autoconhecimento né e aí quando eu consegui olhar a astrologia dessa forma né como uma ferramenta e aí eu acho que ela caiu ali e agora não sei se eu tô aqui online ainda ou não opa voltando nossa tá travando muito opa agora voltou tá me ouvindo Oi Vanessa hoje tá especialmente e aí 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 então aí eu fiquei até em dúvida você antes porque quando você tá me vendo Tá travando pra caramba. Oi, Lu. Tudo bem? Tá ouvindo? Ah, tô aqui. Tá. É isso que eu perguntei. Porque a hora que você cai, pra mim, ainda fica contando o reloginho ali, live. Pode ir, sim. E fica contando o tempo. Então, eu queria saber se mesmo você caindo, eu continuo ao vivo ou não, né? Porque aí eu posso continuar falando, de repente, né? Ó, o André falou aqui, ó, que a minha imagem tá travando, mas a tua continua. A tua tá indo bem. Então, pode seguir. Acho que a minha conexão tá meio zoada aqui. O problema é ter o Mercúrio aí, viu? Eu abri o mapa só daqui, ó, de Curitiba, meu, e esqueci de abrir o teu. Pô, sacanagem. Não, tá brincando, tá brincando. Mas olha só, então, voltando ali à história, né? Então, enquanto eu fazia esse curso, né? Fui descobrindo essa maravilha que é a astrologia e fui entendendo a ferramenta que ela é pra autoconhecimento, né? E ao longo desse curso, né, básico de astrologia tradicional, é claro, além das questões normais que são levantadas e que surgem, né? com a gente, mas tinha alguma coisa que me incomodava, sabe? Tinha alguma coisa que faltava pra mim. Então, eu fiz o curso, me apaixonei, abri um novo universo, mas sabe quando fica aquela coisinha assim que, putz, tá faltando alguma coisa assim que não sei o que é. Terminei o curso, continuei estudando, continuei lendo algumas coisas e fui ler outros autores, assim, saí um pouco dessa linha tradicional e fui ver alguns autores mais modernos, assim, da astrologia, né? E foi quando eu li um livro, não vou lembrar o nome agora, acho que é o As Doze Casas, alguma coisa assim, não vou nem lembrar o autor. Mas aquele livro me deu um outro panorama, assim, me deu um outro viés, né? Um outro olhar, uma outra perspectiva pra astrologia, né? Eu fui mergulhar um pouco mais a fundo e foi quando eu encontrei a astrologia humanista, chamada astrologia humanista, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas aí parece que trouxe um pouco daquilo que estava me faltando. Ainda tem muita coisa, né? Mas me trouxe um pouco mais daquela completude que eu estava procurando na astrologia, sabe? E aí foi quando eu me deparei com esses estudos, então, e agora estou mergulhado, né? Então, estou mergulhado nesses estudos da astrologia, o que eles chamam de astrologia humanista, eu até nem gosto muito desse termo, mas é um termo que a maioria dos autores usam e eu vou usar aqui mais pra identificar também do que eu estou falando, né? Então, acho que é isso. Basicamente, a minha história é essa. Estou aqui hoje pra falar com vocês. Vamos lá. Vamos lá. E o que é a astrologia humanista? Como é que ela é definida? Tá. Então, é importante a gente esclarecer algumas coisas, Vanessa, justamente mais como termos, vamos dizer assim, né? que a gente vai utilizar nessa live, mas que também você vai encontrar por aí, né? Lu? Então, acho que é importante... Tá me ouvindo? Oi? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Alô, Vanessa? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. Tá, posso continuar, então? Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir o Luciano? Oi? Pode seguir, ô. Tá, então eu vou seguir aqui, tá? O que você espera? Oi? Pode, pode. Pode. Então, bora lá. Bom, então, acho que é importante a gente deixar claro que esse termo, né? Astrologia... Não existe isso de astrologia humanista, astrologia, não sei o quê. Astrologia é astrologia, não tem jeito. É a técnica... Pode seguir, ok. São as técnicas e a maneira de como a gente interpreta o sol, o céu, né? Tá me ouvindo? Desculpa, porque tá... E a relação desse céu com o planeta aqui, com a nossa vida cotidiana, né? Com nós, seres humanos. Então, basicamente, a astrologia é isso. Então, na verdade, eu não gosto muito de usar esse termo astrologia humanista, porque toda astrologia é humana, né? Não existe uma astrologia não humana. Tudo é ligado e baseado nos estudos do ser humano, né? Exato. Mas a gente acaba usando... Eu trouxe esse termo justamente porque é assim que ela é conhecida, né? Que é uma abordagem, na verdade, astrológica um pouco mais moderna. Então, só a título de demarcação, vamos dizer assim, de contextualização, eu vou usar esse termo astrologia tradicional para falar da astrologia mais antiga e a astrologia humanista para delimitar, então, essa abordagem um pouco mais moderna, vamos dizer assim, né? Mais contemporânea. Mas todas elas são humanas, né? Longe disso, tá? Claro. Isso é um termo, um esclarecimento bem importante. Bom, a astrologia humanista, então, ela surgiu com um astrólogo francês que, na verdade, viveu a vida toda nos Estados Unidos. Se chama Danny Rudyard, eu não sei se é assim que se fala, eu sou péssimo de pronúncia. E ele escreveu um livro, em 1936, se não me engano, ele publicou, chamado A Astrologia da Personalidade, que foi aonde começou então essa nova visão, né? Essa nova abordagem em cima da astrologia. Esse astrólogo, ele bebeu muito da fonte da psicologia humanista. Daí vem esse termo da astrologia humanista, nessa comparação. E a psicologia humanista, que tem como seus precursores, né? O William James, né? E o Abraham Maslow, na verdade, a psicologia humanista já é uma reação de uma teoria da psicologia em relação à psicanálise e à psicologia comportamental, né? Que já viam o ser humano como uma coisa mais determinista, vamos dizer assim, né? Então, a psicologia humanista, ela traz um conceito um pouco novo para a própria psicologia de interiorização, né? E de conscientização do ser humano. E o Danny Rudd, então, ele traz isso para a astrologia. O astrologia tem um pouco dessa coisa do determinismo, que é uma discussão super válida e super difícil de responder também, né? Todo mundo que tenta não consegue, não tem jeito. E... Então, ele traz isso para a astrologia, o que dá um outro enfoque para a astrologia e eu acho que uma coisa não invalida a outra. Eu acho que... Eu vejo, pelo menos, essa nova abordagem como um complemento para tudo aquilo que a tradição já traz, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, as principais diferenças entre a astrologia dita tradicional e a astrologia humanística ou humanista, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar, por exemplo, o foco, né? O foco da abordagem. Então, enquanto na astrologia tradicional o foco são os eventos externos, né? Aquilo que está acontecendo, aquilo que vai acontecer com você ou com o mundo, sei lá, com a sociedade, a psicologia humanista faz um foco interno, né? Então, ela se preocupa mais como você vai experienciar esses acontecimentos, né? De uma forma psicológica mesmo, de uma forma emocional, como você vai... Quais são os padrões que você vai carregar diante esses acontecimentos, esses possíveis acontecimentos, né? Então, na minha visão, eu vejo que essa perspectiva está muito alinhada, por exemplo, com um princípio espiritualista, que é a lei da atração, né? Que é... Se a gente atrai o que a gente vibra, obviamente que os acontecimentos vão ocorrer se você estiver vibrando aquele padrão, né? Então, se você olhar para esses padrões e conseguir se conscientizar deles, você vai ganhar mais possibilidade de não vivenciá-los ou vivenciá-los de uma outra forma, né? Claro. Então, a astrologia humanista traz esse viés, né? Mais psicológico e interiorização mesmo. Essa é uma grande diferença. a outra diferença é a questão da previsão, né? A astrologia trabalha com predição, com previsão não tem jeito, é isso mesmo. E é super válido e funciona mesmo, é uma coisa incrível. Sim. Mas a astrologia tradicional, ela trabalha muito com a previsão, assim. Então, está totalmente na previsão. Enquanto a humanista traz uma questão de conscientização, né? Tem um autor que eu gosto muito, que eu tenho lido, que é o Stephen Arroyo, que é psicólogo também. E ele tem uma coisa que ele diz, assim, sobre essa questão da consciência que é bem bacana, assim, para ilustrar isso. Que ele fala, assim, pensando em organismos vivos, os organismos vivos de natureza mais simples, por exemplo, uma célula, pega uma célula animal, é um organismo simples. Ele tem muito mais previsibilidade. Então, é muito mais fácil você prever o que ela vai fazer. Porque ele é menos complexo, né? Exatamente. Ser menos complexo, ele é mais previsível. Previsível, exatamente. E eu pegar um ser humano, por exemplo, que é um ser muito mais complexo, como você bem disse, é muito mais complicado você prever. Não que não seja possível. É possível. A astrologia prova isso, que é possível. Mas o que ele fala, assim, a partir do momento que você oferece consciência para o ser, ele vai ganhando em livre-arbítrio e vai ganhando em liberdade e vai se tornando automaticamente imprevisível. Certo. Ou seja, ele vai adquirindo consulta dos padrões dele e vai podendo trabalhar criativamente em cima desses padrões. Então, aquilo que poderia ser determinado, né? Ou certo determinismo no mapa dele, ele consegue passar por aquilo de uma outra forma. Mas por causa dessa consciência. Então, ele fala, ele meio que dá essa comparação. Vamos dizer assim, para você ter um ser humano muito previsível é porque ele está em um nível muito inconsciente. Não que isso seja simples, mas, sabe, está indo, só indo, no fluxo. Agora, quando você toma consciência de você mesmo, você se torna mais imprevisível. é natural isso. Ele aponta isso. Então, essa diferenciação é legal porque a psicologia humanista traz isso mesmo. Esse foco na consciência, de conscientizar. Por isso que ela é uma ferramenta muito importante, muito válida. E essa conscientização dá para chamar de autoconhecimento? Faz parte disso? Sim, é o autoconhecimento. Com certeza é o autoconhecimento. Quando eu falo conscientização, é o autoconhecimento mesmo. Claro que o nível que você vai atingir de autoconhecimento é a caminhada de cada um. Existem situações que você vai expor um padrão para uma determinada pessoa, ela não vai compreender, obviamente, ou vai demorar ainda mais um tempo para poder compreender que aquele padrão está vigente. Voltou? Não foi para o espaço e voltou. Ok. Tudo bem, mas agora vamos lá. Então, o último, só rapidinho aqui, a última diferença que eu queria apontar é a questão das inter-relações dos planetas, não só dos planetas, é, dos planetas em geral, que aí é assim, as inter-relações é o que a astrologia faz, ela interpreta as relações dos planetas nas suas casas, devidas casas, devidos signos, e aí gera, então, a interpretação. na astrologia tradicional, a gente tem alguns termos que é muito comum que se referem tanto à natureza dos planetas como às relações entre eles que são chamados de maléficos e benéficos, né, então a gente tem lá os aspectos maléficos e os planetas de natureza maléficos, tem o grande maléfico que é Saturno, o grande benéfico que é Júpiter e tal. E a psicologia, e a psicologia não, a astrologia humanista, ela muda esse, dá uma outra chavinha para esses termos, né, então ela não coloca, ela não trata mais essas inter-relações como bom e mal, ela trata como potenciais ou potencialidades e desafios, né, então, inclusive... Uau, que diferença! É diferente, e aí o que acontece, quando a gente pega um mapa natal, por exemplo, de alguém para estudar ou para fazer a interpretação, a gente vai focar muito mais nos desafios, ou seja, nos maléficos da tradicional. Por quê? Porque a gente entende que aquilo que está potencializado flui naturalmente na tua vida, né, os benéficos, os aspectos benéficos, aquilo lá está fluindo na tua vida que você nem precisa perceber aquilo, aquilo já está fluindo. O teu grande desafio é entender os obstáculos, né, entender aquilo que está te atravancando, porque é isso que você veio aprender, de certa forma, né? Então, a gente vai focar a leitura também muito mais nesses desafios para tentar justamente oferecer uma consciência para o nativo para que ele possa equilibrar isso e transformar isso numa força criativa, né? Então, é isso que a astrologia humanista leva, né? Então, essas são as principais diferenças, né? Entre a astrologia tradicional e a astrologia humanista. E aí, a gente pode ter os quatro elementos, né? Os quatro elementos. É. Que aí tem as grandes diferenças. Antes de falar exatamente das diferenciações, ou melhor, de como a astrologia humanista vê, né? Os quatro elementos. Eu não sei como é que está o nosso público aí, mas eu queria já falar aqui no final, né? A gente vai fazer o... Vou passar aqui a continha como vocês devem calcular no mapa de vocês os elementos que vocês têm no mapa, né? Os elementos predominantes. Aqueles que vocês têm mais ou aqueles que vocês têm menos. A gente vai falar sobre isso. Então, quem quiser depois descobrir, já pega uma caneta, um papel aí, e pega o seu mapa também. Se não tiver, procura no Google lá. Tem vários sites que fazem o mapa na hora ali, rapidinho, para vocês poderem acompanhar, que é bem bacana. Tá? Tá com o teu aí, Vanessa? Acho que ela caiu de novo. Alô, alô, Vanessa? Ela caiu de novo. Bom, vou esperar um pouquinho aqui, vamos ver se ela volta. Voltou? Levei já dois tombos hoje. tá bom, tá bom, a gente vai aprendendo junto. Vambora, vamos lá. Bora. Então, vamos lá. Falar dos quatro elementos, então, rapidinho aqui, só dar uma pincelada. A ideia hoje não é aprofundar mesmo, a ideia é só trazer essas informações para vocês, como forma de conhecimento mesmo, e porque é muita coisa, gente, é uma profundidade incrível. Então, bom, falando dos quatro elementos, basicamente, todas as tradições... Você falou do meu mapa? Já vou pegar meu mapa, vamos lá. Isso, deixa o mapa na mão aí. Então, as teorias dos quatro elementos estão presentes em praticamente todas as tradições antigas, né? Se você pega qualquer uma, chinesa, japonesa, de alguma forma eles estão inseridos, né? Oi, desculpa. Acho que é para mim seguir, né? Então, eles estão inseridos de alguma forma, às vezes com outros nomes, às vezes com... Pode seguir, pode seguir. E... A gente acha isso em todos os lugares, né? Mas tem uma coisa bem legal, assim, que a astrologia humanista traz, resgata, assim, vai, não sei se traz, vai, mas que eu não tinha percebido isso nos autores mais tradicionais, né? Que é a ideia de que existe uma energia, vamos colocar nesse termo, porque não tem outro, é uma energia universal, um princípio vital do universo, né? e que, a partir dele, então, se ramificam quatro principais energias, que são os quatro elementos aqui na Terra, né? Então, segundo essa teoria, tudo que existe no planeta Terra é composto desses quatro elementos, nada foge disso. Então, quando a gente vê, por exemplo, numa tradição que tem o quinto elemento, o éter, por exemplo, geralmente esse quinto elemento já está numa transcendência, ele já, ele já, ele é como se fosse unificador desses quatro elementos, né? Então, você encontra esses quatro elementos praticamente em todas as tradições antigas, né? Existem alguns astrólogos que tentam levar a astrologia para um lado mais científico da coisa, assim, que ignoram isso, assim, eles entendem que ah, existe a tabela periódica, existe muito mais que quatro elementos e está tudo certo. Então, eles nem dão bola. E existem outros que pegam a simbologia dos elementos e trabalham com a simbologia, né? Já a astrologia humanista, ela usa as duas coisas, as características materiais mesmo, os símbolos, mas também traz esse conceito de força vital, De energia vital. Então, quando a gente vai identificar os quatro elementos no mapa, a gente está identificando os padrões vitais, os padrões básicos do nativo, né? Por isso, eles são bem importantes, geralmente atuando de uma forma inconsciente, e aí a importância de trazer para a consciência para que você possa observá-los, né? Tirar da superfície, ou melhor, tirar do profundo e trazer a superfície para que você possa trabalhá-los, né? De uma forma criativa. Uma hora você fica, fica, fica tranquila. Bom, esperar a Vanessa voltar aqui. Volta? Está aí? Vamos ver. Está aí, está me ouvindo, né? Então, beleza. Continuando aqui. E aí, se você observar, na verdade, os quatro elementos, eles são a base do que a gente chama de zodíaco na astrologia, né? Os signos, os doze signos do zodíaco foram construídos, entre aspas, né? Não é uma construção material, mas foram determinados por características dos quatro elementos, né? Então, a gente encontra nuances dos quatro elementos em cada signo, né? Claro que de forma separada. E... aí, assim, como é que se deu, né? Essa base do zodíaco? Está me ouvindo agora, Vanessa? Está me ouvindo? Estou sim. Pode. Ah, beleza. Segui. É, porque agora eu vou falar da base do zodíaco. Eu estava falando o seguinte, que o zodíaco, na verdade, ele tem como base os quatro elementos, né? Como assim, né? Primeiro, a gente tem uma associação de cada signo por um elemento. E você percebe que cada signo correspondente àquele elemento tem características daquele elemento, né? Mas tem mais do que isso, assim. Então, se pega... Como é que se constrói, vamos dizer assim, essa ideia do zodíaco, né? A gente pega a base dos quatro elementos, fogo, terra, água e ar, e trabalha com uma outra coisa chamada triplicidade, que é bem comum também em várias tradições. O que é a triplicidade? Deixa eu tentar explicar para vocês. A triplicidade... Vamos imaginar, por exemplo, a estação... As estações do ano, né? A gente pega lá o verão. Então, a gente pode imaginar que esse período da estação do verão, ele tem três fases. A primeira fase é a fase mais intensa, é quando chega, né? Chega com tudo, é o início, aquela coisa do começo mesmo, né? Que vem com tudo. Essa fase é a chamada de cardeal, nessa triplicidade astrológica, né? A segunda fase, vamos dizer, continuando do exemplo do verão, a segunda fase já é mais estável, mesmo que seja solarado, é mais estável. Então, tem uma característica de estabilidade, e a gente chama essa fase de fixo, né? Então, a gente tem os signos cardeais, os signos fixos, e também tem a última e terceira fase, que é da mutabilidade, ou os mutáveis, que é quando, por exemplo, o verão vai se declinando, vai acabando o verão, e já vai se preparando para uma nova etapa, que é o outono, né? Então, se você juntar, se você juntar, opa, chegou mais alguém aqui. Ixi, agora estou vendo duas de você, Vanessa. É, eu acho que está bugando tudo hoje. Mas vamos lá, vamos continuando. Vamos lá. Então, se você pegar os quatro elementos, por exemplo, pega o fogo, ele vai se manifestar de três maneiras. Ele vai se manifestar como um fogo cardeal, como um fogo fixo, ou como um fogo mutável. Mutável. E se você pegar os quatro elementos e colocar cada um nas suas três variações, a gente tem os doze signos. Nós temos o zodíaco. Certo. Então, na verdade, a base astrológica do zodíaco é construída em cima dos quatro elementos. E eu queria que até você anotasse, depois a gente vai usar isso. Não sei se você sabe, mas acho que é bom, eu vou falar, porque não sei se todo mundo sabe, né? Então, os signos relacionados a cada elemento, né? Então, a gente tem uma ordem de fogo, terra, ar e água, né? Começando de Ares, que é o primeiro signo do zodíaco. Então, a gente tem Ares é o signo do fogo, fogo cardeal, inclusive. Aí, a gente tem touro, terra, gêmeos, ar, câncer, água, certo? E aí, começa de novo. Leão, gel, fogo de novo, que daí já vai ser o fogo fixo. Virgem, terra, libra, ar, escorpião, água, sagitário, fogo de novo, que já vai ser o fogo mutável, capricórnio, terra, aquário, ar, e peixes, água. Isso é importante anotar, quem não sabe, porque depois a gente vai precisar para fazer o cálculo lá no final, né? Então, essa é a distribuição dos elementos nos signos, né? Que são construídos a partir disso, tá? Então, a astrologia tradicional vê esses quatro elementos de uma forma também mais associada a nível físico, né? Então, ela associa muito o que eles chamam de humores ou temperamentos, que está diretamente ligado ao corpo físico, como o corpo reage, né? Então, a gente tem um corpo mais água, mais fleumático e tal, que é mais sensível e para aí e para lá. Mas eles associam muito à questão física mesmo, né? Já a astrologia humanista já traz isso para um nível mais profundo, ela já traz isso num padrão psicológico mesmo, de consciência, um nível psicológico e emocional mais fundo, né? E é isso que a gente vai olhar a partir de agora, né? Alguma dúvida aí, Vanessa? Quer perguntar alguma coisa? Por enquanto não, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode usar o chat aí, que o Luciano complementa aí a pergunta. É, você só traz a pergunta aí para mim, porque eu não estou olhando o chat, Sim, sim, claro. Beleza. Então, continuando, então como é que a gente vai trazer isso para o indivíduo, né? Bom, primeiramente a gente tem que falar do que é a natividade, né? Então, quando a gente levanta um mapa de uma pessoa, a gente chama de natividade ou mapa natal, né? O que significa isso? Basicamente, é o mapa, é a foto do céu no momento do seu nascimento. E por isso, a hora do seu nascimento é muito importante, porque ele determina essa fotografia do céu, né? E a partir dessa fotografia que a gente vai levantar toda a interpretação astrológica, né? Então, a gente costuma pensar que esse mapa natal é exatamente que é quando a gente vem ao mundo e dá a nossa primeira respiração, é exatamente a afinação que a gente tem com essa energia cósmica, né? Então, ali, ali afinou com a tua energia e os padrões foram estabelecidos, vamos dizer assim, conscientes ou inconscientes, né? Isso ficou estabelecido e a gente consegue visualizar isso dentro do mapa, né? Mas é importante deixar claro o seguinte, assim, que todo mundo tem os quatro elementos, só que em proporções diferentes, né? E o que a astrologia humanista faz é estudar não o equilíbrio, o desequilíbrio, justamente para trazer essa consciência. Então, o que é o desequilíbrio dos quatro elementos? É quando você tem um elemento ou em excesso, tem muito dele, ou quando você tem pouco, tem a carência dele, tem a escassez dele, né? Então, é esse olhar que a gente vai vai levantar para poder apontar esses padrões, entre aspas, psicológicos e aí sim poder arrumar práticas para resolver isso. Eu acho que o mais legal é você também apresentar soluções, né? Ou ideias para que a pessoa possa trabalhar esse tipo de energia e poder equilibrar depois, né? Tá? Então, é importante, primeiramente, claro, diante do que eu vou trazer, não generalizar. Ah, eu tenho excesso de fogo. Ah, então eu sou assim? Não, não é uma coisa determinista, né? Eu estou apresentando de uma forma geral, mas cada um é cada um e cada mapa é cada mapa. Então, tem que olhar mais a fundo, porque não é só os quatro elementos, tem muitas outras coisas que podem influenciar nessas questões, né? E que devem ser consideradas, tá? Tá. Então, não é uma coisa nem maléfica e nem determinista. Isso que é importante deixar, é mais como uma orientação para você observar se isso faz sentido ou não, tá? Certo. Bom, eu posso, é que eu tinha trazido um, tinha pensado trazer um quadro, né, Vanessa, mas a gente não conseguiu compartilhar. Será que não consegue jogar nos comentários aí? Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que... Bota a fotinha no comentário, bota daquele quadro, não do mapa, do quadro aqui. É, mas eu acho que eu não consigo interagir com... Ah, tá. Você não consegue mandar para o menino ali, para o André, esqueci o nome dele, é André, né? Mas eu acho que o André não consegue jogar para o... Deixa eu ver aqui, esses banners aqui. Não, de repente lá no comentário do Face, sabe? Lá no comentário você compartilha a foto ali, não rola? Deixa eu ver se eu consigo pelo computador aqui. Deixa eu ver se eu consigo. não, por aqui, comentários, deixa eu ver se eu abro um comentário, vamos lá. Eu acho que aqui dá, hein? Qual das duas imagens, primeiro? Coloca, primeiro a tabela, que seria legal a gente acompanhar a tabela aqui, que é onde eu trago... compartilhar aqui, peraí. Enquanto você vai procurando, eu vou... Eu vou falando um pouquinho aqui de cada elemento, tá? Tá, ok. Então, assim, de forma geral, as pessoas que têm fogo no mapa, as pessoas que têm fogo, geralmente elas vivem num estado de inspiração. E isso parece muito bom, mas também às vezes não é muito bom, porque é difícil você manter, né, esse estado de inspiração todo momento. Elas necessitam desse estado de inspiração para poder se sentirem vivas, né? Então, elas vão apresentar características de entusiasmo, né, vão ser vigorosas, vão ter a vitalidade muito forte, né? E geralmente elas são motivadas justamente por essas inspirações ou pelas suas aspirações, né? São as pessoas do fogo, que são bem ardentes aí, né? Aí nós temos o pessoal da terra, que são aquelas pessoas que vivem no mundo da matéria mesmo, assim, é corpo físico, materialidade mesmo. Então, geralmente apresentam características de cautela, né? Persistência, determinação, prudência, porque elas vivem num mundo das formas, né? Essas pessoas, geralmente, para elas, o que elas veem é que é real, né? Ou só o que elas veem. Então, as motivações delas são essencialmente materiais, né? As suas necessidades materiais. Já as pessoas do ar são pessoas que estão no pensamento, vivem no reino abstrato do pensamento mesmo, né? Então, tem como características o intelecto mesmo, a abstração e o mundo mental, são características do ar. E essas pessoas são motivadas mesmo por conceitos intelectuais, são pessoas que procuram conceitualizar tudo, conceituar tudo, né? São pessoas do ar. E as pessoas da água, a água tem uma ligação muito forte com as emoções, com os sentimentos, então, as pessoas vivem nos seus sentimentos profundamente e apresentam sensibilidade, intuição, né? E são motivadas justamente por esses estados emocionais, né? Bom, basicamente, as características dos elementos são esses, mas eu queria apresentar aquele grau. Você conseguiu compartilhar ou não? Não, porque aqui a interação com o chat só dá pra fazer gif, só pra colocar essas bobeirinhas aí. Não tem problema. Bom, eu vou, eu abri o meu quadro aqui, eu vou falando e lendo ao mesmo tempo, só me avisa se eu sair da tela aqui, porque eu não tô me enxergando mais, tá? Tá. Então, vamos lá. Então, assim, como eu falei, a astrologia humanista, ela trabalha com escassez ou excesso, né? A falta ou muito do elemento. Então, por exemplo, pessoas que apresentam muito fogo, pessoas que têm um exagero de fogo, geralmente são pessoas que têm, que estão exageradamente ativas, né? São pessoas que estão inquietas. Geralmente, aquelas crianças hiperativas, né? Tem muito fogo no seu mapa. Elas geralmente podem apresentar, não é uma regra, mas podem apresentar problemas com drogas e álcool por questão de, o fogo tem uma característica de consumir as coisas, né? Mas ele pode se consumir também, né? E geralmente vai por esse viés do álcool e das drogas, né? A impulsividade, o egocentrismo, são características de quem tem excesso em fogo, que são características do fogo, mas isso, como vai estar exagerado, vai proporcionar dificuldade justamente na relação com o outro, né? Porque ele não vai ter essa empatia com o outro, não vai ligar muito para o sentimento do outro. Vai acabar passando por cima. Então, o que a gente recomenda? Uma das recomendações para quem apresentar esse quadro de excesso de fogo, né? Faz exercício físico, pratica esporte de preferência coletiva, porque isso vai proporcionar o quê? Além de trabalhar a energia ígnea dele do fogo, vai trabalhar também a relação, né? Que falta para ele. Interessante. É, é legal porque justamente justamente isso, você consegue identificar o padrão e trazer alguma possibilidade de trabalho nisso, né? Claro. Então, ela acaba favorecendo bastante. Quem tem escassez de fogo, quem não tem fogo no mato, ou tem pouquíssimo fogo, geralmente vai apresentar o quê? Falta de ânimo, essência, ausência na alegria, ausência de alegria, né? Aquela alegria de vida, aquela coisa contagiante, vai ser uma pessoa mais apática, né? Geralmente, é a pessoa que vai ter, apresentar falta de confiança, dificuldade em encarar desafios, né? Quando vem um desafio, a pessoa trava de um jeito que não consegue ir para frente, né? É a pessoa que não tem fogo, né? Geralmente, a ausência de fé também é uma característica. E o que que se recomenda? Entre outras coisas, né? Também exercício físico, exercício vigoroso, ela tem que mexer essa energia e estimular essa energia do fogo, essa energia ígnea, fazer circular para ela trabalhar isso, para poder estimular que essa energia venha à tona e então sair desses perrengues de uma forma mais tranquila, né? De uma forma mais criativa. Tá? É. Bom, vamos para o terra. Escassez de terra, tem pouca terra, né? Geralmente, apresenta quadros. É uma dificuldade, na verdade, de sintonizar com o mundo daqui, né? Com o mundo físico. São aquelas pessoas que ficam, que se sentem deslocadas no mundo, né? São pessoas que apresentam esse quadro de deslocamento mesmo. Que tem dificuldade de achar trabalho, por exemplo, sabe? Não trabalho no sentido de achar trabalho, mas achar trabalho que satisfaça, né? Aquela coisa que te dá prazer de fazer, como a gente está aqui falando sobre as coisas que a gente gosta, né? Essa pessoa vai ter dificuldade de falar coisas da matéria, de trabalhar na matéria, né? Porque ela tem pouca terra. Então, qual que é uma prática possível para trabalhar isso, né? É cultivar conscientemente a disciplina de horários em relação às coisas da matéria. Então, por exemplo, vai comer, tira um tempo para comer de verdade, sente a comida, trabalha esse conceito das sensações mesmo terrenas, né? Nossa, que interessante isso. É, porque aí você vai trabalhar, né? Vai estimular que essa energia seja trabalhada, vai entrar em contato com a energia, não vai simplesmente aceitar o padrão, né? Vai transformar. É essa a ideia, né? E fazer você virar a chavinha. E quem tem excesso de terra são pessoas que confiam somente no que vem, né? Aquilo que eu falei antes. Como elas vivem no mundo das formas, para elas o que é real o que elas pegam na mão, né? O que elas estão enxergando. É. Então, são pessoas geralmente que vão ter visão mais estreita da realidade, né? São pessoas obcecadas por... Elas são mais céticas. Também, ceticismo, materialismo total, assim, né? E vai ter uma coisa de resultado, né? Que é produção, que é coisa prática, né? Precisa ver o resultado ali, senão não vale, né? A imaginação, vão ter escassa mesmo, pouca imaginação, e muita dificuldade de lidar com mudança, né? Porque a terra precisa dessa segurança, dessa coisa estável, né? Então, uma prática para se trabalhar isso é o quê? Fazer atividade artística, ir para a psicoterapia, estar em volta ouro. É, porque você precisa entrar em contato. Um desafio gigantesco para essa pessoa, né? Essa pessoa também teria uma falta, assim, tipo, falta de confiança nos outros? Entraria aí? Ela tem mais dificuldade em confiar nos outros? Sim, mas depende de quem é o outro. Ela teria dificuldade de confiar em pessoas intelectuais, por exemplo. Ou pessoas com água, que são muito sensíveis, né? Porque isso assusta elas, né? Então, por exemplo, eu não tenho água no meu mapa, sei lá, e tenho muita terra. É uma situação, porque a gente não vai ver um elemento isolado do outro, né? Então, por exemplo, eu tenho pouca água e muita terra. Então, eu vou ter muita dificuldade de lidar com o meu lado emocional. E isso me assusta. Isso me coloca num campo onde eu me vejo completamente perdido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desconfiar da pessoa. A pessoa que vai vir muito do tratado emocional, numa relação, eu vou cair fora, porque isso não vai, não é um lugar confortável pra mim, né? Desde que você trabalha isso. A partir do momento que você toma consciência, aceita esse posicionamento e vai trabalhar isso, a coisa muda, né? Aí entra o livre-arbítrio, entra aquilo que a gente estava falando. Mas a desconfiança é meio geral, assim, depende da situação, né? Por exemplo, tem a desconfiança do ar, a gente vai falar do ar aqui, eu já vou te passar também, né? Quer ver? Cadê o ar aqui? É, aqui, ó, o ar. Aqui é o próximo, né? Por exemplo, quem tem escassez de ar, né? Tem pouco ar. Tem desconfiança em pessoas intelectuais. Então, as pessoas que são muito intelectuais, para essas pessoas que têm pouco ar, que não são intelectuais, elas não passam confiança. Então, por exemplo, se a pessoa tem pouco ar e tem muita terra, ela vai confiar na ciência, ela vai confiar naquele que está trazendo a praticidade ali para ela no mundo real dela. Claro. E, continuando do ar aqui, quem tem escassez do ar vai ter dificuldade de refletir sobre si, vai ter dificuldade de refletir sobre a vida, é um campo que não é um campo comum para ela, né? Um campo confortável para ela, né? Confortável, é. É, vai ter dificuldade para se adaptar a novas ideias, a novas pessoas, vai ter muita dificuldade de se relacionar, consequentemente, devido a tudo isso, né? E a prática mais recomendada é trabalhar com o ar. O que é o ar? O ar é o intelecto. Então, o que tem que fazer? Você tem que ler, leitura, estudos e, de preferência, atividades em grupo para trabalhar relações. O ar fala de relacionamentos, então tem que trabalhar isso. Agora, quem tem excesso de ar, né? Vai apresentar um quadro de mente muito ativa, uma pessoa que tem o mental lá girando a mil a todo momento, né? E aí pode acontecer um distanciamento do corpo, da materialidade, porque fica lá no alto, fica no mundo das ideias e acaba sendo uma fuga. Eu acho que eu tenho essa questão aí. O resto eu tenho que trabalhar. Ah, depois a gente vai ver, então. Então, pode rolar uma fuga, né? Para o mundo da imaginação. Claro, veja, eu estou apresentando quadros, mas que dependendo da situação, isso pode ser muito bom. Se a pessoa souber trabalhar esse excesso de ar que ela tem no mundo da imaginação, a gente pode encontrar grandes escritores, por exemplo. Claro. Entendi. É, é. Porque vai potencializar isso de uma forma criativa. Exato. Ó, tem uma pergunta aqui da Sheila. Ela fala assim, mas todas essas questões não se limitam apenas no signo. Teria que ter como base o cenário amplo do mapa astral, geral, é isso? Sim. Você vê o mapa geral, né? Não, na verdade é assim, ó. Eu estou apresentando só as questões relacionadas aos elementos, certo? Mas os elementos... Sim, mas os elementos dentro do mapa geral, dentro do mapa geral natal. Exatamente. Que a gente vai aprender daqui a pouco como ver. Isso mesmo. Que esses elementos vão estar associados aos signos, sim. Mas é como eu falei anteriormente. Claro que isso de uma forma geral. geral, porque para ver particularmente o caso de cada um, teria que abrir o mapa mesmo. Claro. Porque aí tem as outras inter-relações, né? A sociologia não é só os signos e os elementos. Aí tem as relações dos planetas, tudo isso vai influenciar. As casas. Mas, de uma forma geral, você calculando, já identificando um excesso ou uma escassez de elemento, cara, é batata, você já vai se identificar. Você vai ver que você já vai sacar, e fala, putz, é isso aqui mesmo, vamos trabalhar. É bem certeiro, assim. Porque os elementos, eles são a base, né? Eles são aquilo que constrói. Então, você identificando a base lá atrás, a raiz, as outras coisas vão se tornando pormenores, vamos dizer assim. Mais específicos, né? Porque aí você pode ver, por exemplo, em que campo isso acontece. Ah, eu tenho um padrão lá de escassez no fogo, mas eu percebo que isso só acontece quando eu tenho que lidar com questões de família, por exemplo. Porque isso está acontecendo muito forte com aspectos da Casa 4, tá? Então, é claro, é mais amplo. Eu só estou trazendo de uma forma geral, mas que já vai abrir muita coisa para vocês, tá? Que vai ser bem bacana. Não sei se eu respondi. Se ela quiser, pergunta de novo aí, que eu continuo respondendo. Respondeu, Sheila. André Correia, você é um taurino? O André, que é o meu parça aqui da conexão, ele é taurino, ele é psicólogo, ele é artesão e ele é palhaço. Olha só! Multi! Ele é multi, ele é multi. Legal! Então, manda ele ficar com o mapa na mão para a gente descobrir os elementos dele. Boa, boa, André. Vai pegar lá. A Sheila falou que foi perfeito a tua resposta, ela agradece aqui. Gratidão. Gratidão, Sheila, também. Então, tá. Vamos lá. Posso continuar aqui, então? Não lembro onde eu parei. Excesso de ar, né? Isso. Então, tá. Tem essa questão do mundo da imaginação, né? A fuga. Ah, a questão do ar, assim. O ar, como ele fica muito lá em cima, ele gera uma certa tensão, uma sobrecarga nervosa. Então, geralmente, as pessoas que têm excesso de ar têm muito problema de nervos, né? Por causa dessa sobrecarga, né? Claro que isso, quando muito ativado, né? Então, o que é a prática? O que é a recomendação, né? Meditação. Esvaziar a mente. Tem que aprender a esvaziar, controlar essa aceleração do pensamento, né? Programar períodos de relaxamento. Relaxamento é bem importante, mas relaxamento mental, né? Não adianta você relaxar e ir lá ler um livro. Daí, você não vai estar relaxando mentalmente. É verdade. Porque a mim relaxa, né? Diga. Tem uma... A Mônica Silva está falando aqui, interessante essa abordagem. Aprendendo aqui, com um ex-aluno meu, muito orgulho. Ô, prof. Mônica Silva. Beijo. Que bom que você está aí, prof. Que lindo. Bom carinho, viu? Fiquei bem feliz. E eu não sabia que o André era psicólogo. Ele que me corrige as bobagens que eu falei da psicologia aqui, viu? Ele que me perdoe e me corrige depois. É nada. Imagina, foi certeiro aí. Senão, ele teria falado alguma coisa. Que ótimo. Depois ele me xinga no inbox aqui. Não tem problema. Então, bora lá. Fechando aqui o quadro, então. Água. Vamos para o último elemento que é a água. Então, por exemplo, quem tem escassez de água, né? Quais são os quadros aí que se apresentam geralmente, né? Então, quem tem escassez de água, pouca água no mapa, geralmente tem dificuldade em reconhecer os seus próprios sentimentos, óbvio, né? E suas necessidades emocionais, que é bem importante, assim. Isso é uma coisa que é difícil mesmo, assim. Não só... Já é difícil reconhecer os seus sentimentos. Imagina reconhecer o que você precisa emocionalmente para ser feliz, né? Já é... Verdade. Muito difícil mesmo. Então, as pessoas apresentam esse quadro de uma forma muito mais intensa, né? Também gera uma certa desconfiança, aquilo que você me perguntou. Essas pessoas geralmente se desconfiam de conhecimentos intuitivos, né? Porque a água está muito ligada à intuição. Então, quando você tem pouca água e quando surgem os conhecimentos intuitivos, que de certa forma se trata um pouco disso que a gente está falando também, né? Isso gera uma desconfiança muito grande para essas pessoas, né? E automaticamente essas pessoas vão ter dificuldade de penetrar no sentimento dos outros, né? Então, geralmente não vão conseguir ter empatia, compaixão, esse tipo de coisa porque não consegue entrar, desculpa, no outro, né? Não consegue sentir o outro e perceber o sentimento do outro, né? Então, geralmente vão ser pessoas que vão se apresentar num quadro de frieza, né? Frieza, insensibilidade, né? Isso em casos mais extremos, né? Como eu falei, depende muito do mapa de cada um, né? Prática recomendada, atividades artísticas e criativas também, né? Tem que trabalhar com a criatividade, mexer com as emoções aí, né? Música, muito bom, gente. Fazer música de qualquer forma mexe muito com a nossa sensibilidade. Porque trabalha outros campos, né? Fica aí a dica. E os excessos de água, então, são pessoas que geralmente vão ser muito influenciadas pelo ambiente que são rodeadas, né? Pelo ambiente que elas rodeiam. São pessoas que, como a água tem essa coisa de se espalhar acima, não tem uma forma definida, né? Então, elas recebem muita carga, muita influência mesmo. As pessoas de excesso disso, então, recebem muito. E aí, é muito difícil lidar, porque elas são muito bombardeadas com essas sensações, com essas emoções, né? Então, como elas são extremamente sensíveis, né? Qualquer experiência para elas é extremamente sensível, né? São muito, muito, muito sensíveis mesmo. E aí, elas vão ter dificuldade de lidar com o mundo externo, né? Não tem jeito. Devido, realmente, essa carga emocional que carregam, né? Bom, a prática recomendada, entre outras, é claro, organização, trabalhar um pouco com a terra, né? Para aterrar, né? Organizar, cultivo da disciplina, isso é bem importante, bem difícil para a água, trabalhos manuais. Ou seja, a intenção é aterrar mesmo, é trazer essa pessoa para a cura da terra, né? Para mexer com coisas, disciplinar, para ela poder estimular esse foco, né? Não ficar tão espalhada como é a água, né? Bom, então, do que eu tinha para falar dos elementos era isso, apresentando um pouquinho assim dos quadros, né? Claro que, olha só, eu só coloquei os elementos de forma separada, tá, Vanessa? Tá. E existem, a partir disso, existem muitas outras coisas, por exemplo, você pode pegar mapas de combinações, você pode pegar, como eu falei, você pode pegar mapas onde tem fogo e terra em excesso. Certo. É um outro tipo de olhar, você vai ter que interpretar isso ajuntando as duas características, ou tem o que eles chamam de polaridades, né? Os pares ali, que é o fogo e o ar, e o terra e a água que são compatíveis, teoricamente, assim. Então, quando é isso, já é uma interpretação. Agora, se for um contrário, por exemplo, fogo e terra, né? Como é que isso vai lidar com a pessoa, né? Como é que a pessoa vai lidar com isso? Então, são outros padrões a partir disso que podem surgir de outras combinações, tá? Então, eu passei meio que um geralzão, assim, só para as pessoas terem ali essa noção. Agora, vamos aprender a calcular? Vamos lá? Vamos fazer? Eba! Então, agora você pode colocar lá, você consigo compartilhar o outro, né? Não. Não consegui compartilhar nenhum. Não. Tá. Não, não consegui nenhum. É uma pena. Porque eu trouxe... É uma pena. Tá. Então, deixa eu ver como é que eu vou passar para vocês isso, porque seria legal se vocês pudessem ver no mapa aqui, né? Se eu colocasse... Peraí. Se eu colocasse na minha câmera, será que a leitura é possível? Eu não sei se dá para ler. Veja aí. Bota na... Deixa eu tentar de novo aqui compartilhar, ver se rola... Deixa eu ver se nesse último banner aqui eu consigo só. Então, vamos lá. Deixa eu ver se ele abre aqui. É, o meu não dá certo aqui, não sei por quê. É, deveria dar certo, porque... Tá. Tudo bem. Eu vou tentar ser o mais claro possível, para vocês verem no mapa, né? Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu abrir o mapa aqui. Vê se rola. E a gente, pelo menos, fica mais visível, né? Vamos ver se dá, peraí. Vamos ver um ponto que eu consiga colocar, peraí. Tá. bom, enquanto ela vai pegando ali, eu vou só falando que é o seguinte, eu escolhi um mapa meio aleatório para fazer o exemplo aqui hoje, eu peguei do Frank Sinatra. Olha! É, mas foi o primeiro, foi o terceiro que eu achei, na verdade, eu fiquei em dúvida, eu falei, ah, vai esse aqui mesmo, peguei o Frank Sinatra. E aí, até... Dá para ver isso aqui ou não? Ah, mais ou menos, vai, mas acho que já ajuda. Não muito, né? Mas acho que já ajuda. Peraí, que está torto. Nossa, está tosco, né? A câmera ainda é invertida, então fica ótimo. É, mas nem tanto, é mais para, porque se as pessoas não souberem, na verdade, mas acho que, acho que todo mundo que está aí ouvindo, tem o seu mapa na mão também. Entende, mais ou menos. É. É, é o que seria ideal, né? Tá. Então, olha só, então não vou nem calcular do Frank Sinatra, só vou dizer aqui as coordenadas, aí vocês já calculam aí, aí se tiver dúvida, eu vou respondendo. Bom, então baseado naquela planilhazinha, naquela tabelinha que eu passei lá atrás, lembra dos signos com os elementos, né? Então, conforme o posicionamento dos planetas nesses signos, cada planeta, ou melhor, cada elemento vai receber uma pontuação. Tá? Então a gente vai ter assim, por exemplo, se o Sol tiver num signo X, que é do elemento fogo, ele vai ganhar, o elemento fogo vai ganhar tantos pontos. E assim por diante. tá? Então, a média de pontos para o elemento estar em equilíbrio no seu mapa é de 4 a 8 pontos. Se tiver menos que 4, a gente considera como escassez do elemento, e se tiver mais do que 8, a partir de 9, a gente considera em excesso. Tá bom? Notou isso? Tá. Então, na verdade, assim, por exemplo, eu tenho, eu tenho, por exemplo, a lua em câncer. Certo. Então a lua vai ganhar, o câncer é um signo de água. Então a água vai ganhar X pontos, que eu vou falar daqui a pouco. Beleza. Tá. Tá? É assim. Ok, vamos lá. Só que aí tem uma questão, só que é isso que eu queria saber se as pessoas entendem. As pessoas sabem o que é ascendente e meio céu? Dá uma explanação. Bom, por isso que tem que ter um mapa, geralmente quando você pega aquelas tabelinhas, já vem lá o AC, que é o ascendente, e o MC, que é o meio céu. Mas se tiver o mapa na frente, basicamente é. Você vai perceber que na mandala, ali na roda do mapa, tem uma linha horizontal que corta a roda em duas e uma linha vertical que também coloca no oriente e ocidente ali da mandala, né? Então, pegando a linha horizontal, o mapa de frente para você, o signo que está à esquerda dessa linha, a linha horizontal, o signo que está à esquerda é o ascendente, é o signo ascendente, né? que é exatamente o signo que surgia no horizonte no momento do seu nascimento. Tá? Deu para entender, ascendente? Deu. Deu para entender, gente? Vamos lá. E o meio céu, então, é pegando a linha vertical, você pega lá em cima da mandala, lá em cima do mapa, também tem um signo bem na ponta dessa linha e é onde está o signo do meio céu, tá? Então, a gente vai considerar também o signo do ascendente e do meio céu para fazer esse cálculo aí. Ok? Certo. Então, vamos lá. Então, olha só. Eu vou dar uma... A gente vai colocar assim, ó. Os signos em que o Sol, a Lua, o ascendente e o meio céu estiverem vão ganhar três pontos. Ok? Vou repetir. O signo que o Sol, a Lua, o ascendente e o meio céu estiverem ganham três pontos. Então, como você comentou, a sua Lua está em câncer. Câncer é um signo de água. A Lua vale três pontos. Então, a água vai ganhar três pontos. Na Lua. Tá. Você vai colocar mais três pontos para o elemento do signo do Sol, que o Sol estiver. Que é câncer também, no meu caso, e o ascendente câncer, no meu caso. Então, isso aí já tem nove, já estourou, tem outra água aí, já. Então, está. Ó, tem que aterrar, menina. Vamos aterrar. Pois é. E o meio céu, mais três pontos lá. Veja que você tem o câncer, provavelmente você vai ter Libra lá, né? Que é a área. É. Isso. Isso. Então, já vai somando aí. Tá? Sol, Lua, ascendente, meio céu. Três pontos. Posso falar os demais já, ou não? Seguindo aí, acho que a maioria não tem o mapa. O que a gente pode fazer é voltar depois de uma outra live para fazer só esse exercício com todo mundo com o mapa na mão. eu acho que ia ser muito bacana. Claro, vamos fazer o exercício agora, mas seria legal a gente voltar. Mas assim, ó, já dou como de quem não tem e tiver afim de fazer, rapidinho, joga no Google lá, mapa Natal. Tem vários sites ali que você coloca, só tem que saber a hora do nascimento, né? Se você souber, joga ali, ele já te dá as posições planetárias todas. Ele é bem simples e bem rápido também, né? Não é nada de extraordinário, mas podemos voltar com o maior prazer aí, com certeza. A gente pode fazer, de repente, até pegar um famosão aí e fazer um mapa, um famosão aí para a gente ver se dá certo esse negócio aí. É. Né? Então tá, então só continuando aqui para finalizar, então, o raciocínio do cálculo para quem está acompanhando. Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter, dois pontos. Então, se eu tenho Mercúrio em Ares, por exemplo, Ares é um signo do fogo, o fogo vai ganhar dois pontos por ter Mercúrio lá. Vênus vai ganhar dois pontos, Marte, dois pontos e Júpiter, dois pontos. Ok? Tomar um gole d'água aqui enquanto se escreve. Dá até medo. Não. Para ter consciência, mulher, não é para ter medo, não. Pelo amor de Deus. Eu estou brincando. Não. Chega de medo, né? Pelo amor de Deus, chega de medo. O mundo já... É, o medo é uma coisa da água, né? Chega de medo. É, é verdade. Precisa, né? Da segurança da Terra. Tem que trabalhar essa Terra, mulher. É, mas é verdade. E para finalizar, então, os últimos quatro planetas, Saturno, Urano, Plutão e Netuno, um ponto. Um pontinho para cada. Tá? Tá. Essa é uma técnica básica de contagem. Existem outras. Tem autores que trabalham de forma diferente. Mas eu, particularmente, gosto muito dessa e dá certo. Eu ainda acrescento mais duas coisas. Mas é que é um pouquinho mais difícil de falar se eu não conseguir mostrar no mapa, tá? Eu acrescento mais um pontinho. Eu vou falar aqui, mas talvez vocês não entendam. Mas eu acrescento mais um pontinho para o regente do ascendente. Entende isso? Por exemplo, você tem o ascendente em câncer, né? Só para as pessoas entenderem. Cada signo tem um planeta regente. Ou seja, cada planeta rege um signo. Quer dizer que se sente à vontade, tá em natureza, em proximidade com a natureza do signo, né? Ou vice-versa. O signo tá em proximidade com a natureza do planeta. Seria o mais correto, né? Então, por exemplo, câncer é regido por quem? Pela lua. Então, o que você vai fazer? Ah, você tem o ascendente em câncer. Então, você vai ver aonde a lua tá, vai ver o signo que ela tá, o elemento que é daquele signo e vai dar mais um pontinho. Então, você vai ganhar mais um pontinho para a água ainda, porque a lua tem câncer. Mais uma água, aê! E eu faria a mesma coisa ainda com o sol, né? No teu caso, o sol tá em câncer. Quem rege câncer é a lua. Ah, a lua tá em câncer e ganha mais um ponto para a água. Estourando a água. Gabaritei na água, gabaritei. É, é uma, quase uma represa aí, né? Mas é bom, é muita sensibilidade, isso é bem importante. Intuição, a mil aí, super legal. Então, é dessa forma que a gente calcula, existem outras técnicas, é claro, como eu falei. Eu mesmo dou essa particularidade para esses dois casos, porque eu percebo que são situações bem importantes, que enfatizam bem o elemento da pessoa e trazem um pouco mais de clareza também, né? Para isso. Tá? O que mais? Bom, acho que é isso. Eu trouxe muita coisa. Olha, só o fato de você, tudo que você explicou, claro que a gente sabe que você não se aprofundou, mas já o que você trouxe, já, eu tive muitas ideias aqui, porque, assim, a gente pensa nas nossas dificuldades e desafios e eu, de cara, eu já olhei, eu sabia que eu tinha muita água, obviamente, mas já estou pensando o que fazer com isso, é muito interessante, eu não conhecia essa abordagem que você mostrou para a gente hoje. É, eu também não conhecia, conheci depois, né, que eu estudei a astrologia tradicional e me maravilhei também, acho que é por aí, é o caminho de trabalhar não só a astrologia como outras ferramentas, né, nesse aspecto mesmo, unificando esses conceitos, né, que eu acho que hoje em dia a gente já tem um pouco mais de maturidade, apesar de ter muito pouco ainda, né, mas a gente já tem um pouquinho mais de maturidade para poder linkar uma coisa na outra, né, e transformar, né, eu gosto muito de uma frase que o próprio Danny Huller fala, que ele diz que a astrologia é uma técnica de compreensão humana, é uma ferramenta de compreensão humana, para mim isso é incrível, cara, poder utilizar a astrologia nesse viés de compreensão e proporcionar que o outro também se compreenda, para mim é maravilhoso isso, isso é uma coisa que não tem preço. Exato, é, a Sheila está falando aqui, a Sheila é canceriana também, né, ela é canceriana, ascendente em Capricórnio, Lu em Peixes, também tem umas aguinhas ali, mas tem um Capricórnio para ajudar. É, pá, tem uma copa de terra aí. É, é, mesmo não conseguindo acompanhar, acompanhar com o mapa, né, a Sheila está falando, ela não está com o mapa na mão, mas está ótima a live. A gente vai ver se, de repente, a gente consegue colocar, quando tiver a live, eu não sei se a gente consegue colocar as imagens do que você mandou para nós. vamos testar isso. A gente, vamos ver se a gente consegue, ou a gente faz uma edição do vídeo para colocar isso. De qualquer forma, a gente, de repente, volta num outro momento para ver se faz só esse exercício. Legal, legal. Você aprofunda um pouquinho mais, para cada um, né, na hora que estiver fazendo seus exercícios, mas, nossa, incrível, Luciano, incrível. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Luciano, alguma coisa a mais para esclarecer? Quem quiser, esse é o momento. Aqui é o filhote, ó. Ai, que lindo! Tudo bem? Que ventinho é tímido, né? Está aqui, cheirando, papai, aqui, ó. É, já está na hora, papai. Né? 10h20 já. Vai estar terminando já. É, vamos fazer, com certeza, a gente faz, vai ser o maior prazer. Legal. A gente pode trabalhar bem esse assunto, que é bem profundo e bem bacana também. né? Foi, foi muito esclarecedor, Luciano. Que bom, Eu queria que você deixasse, deixa teus contatos, teus canais. Com certeza. A Mônica está dando parabéns pela explanação, realmente, Mônica, ele está de parabéns, foi incrível, foi incrível mesmo. Muito esclarecedor. Obrigado, Mônica. Então, tu acredita que eu ainda não consigo colocar no ar o meu portal ainda? Está uma loucura, eu estou desde o começo do ano tentando e não consegui ainda, mas eu vou conseguir. Então, assim, eu não tenho portal no ar, nada no ar ainda, referente à astrologia, está tudo no meio do caminho, as redes sociais também, o que eu tenho é o meu perfil só, mas ele já tem nome, inclusive é bem parecido com o de vocês, Conexão Pagã, mas não é Conexão Céu, então vai se chamar Conexão Céu, o portal logo chega aí, mas quem quiser se adiantar, de repente quiser fazer um mapa comigo, fazer uma consulta, ou conversar sobre astrologia, estudar, convidar, qualquer coisa, pode ligar no meu, mandar o WhatsApp, no meu número mesmo, vou falar aqui, depois se quiser escrever aí, tá, 41 é o código, 987-25-15-36, esse é meu número, pode mandar mensagem, tranquilo, que a gente vai conversando, também tem o e-mail, se alguém quiser se comunicar direto, lá no portal, que ainda não está aberto, mas já tem e-mail, que é o céu.conexão arroba gmail.com céu.conexão arroba gmail.com isso, aí é só chamar, que a gente conversa, estuda, fala de astrologia, toma um café, e segue adiante. O café virtual, é, um café virtual. Muito bom, Luciano, obrigada mesmo, assim, amamos, todos nós amamos, desculpa pelas quedas aqui de conexão, realmente, amanhã eu vou ter que ligar lá na, eu não quero falar o nome da empresa, vou ligar na NET amanhã, dar uma reclamada, porque tá, foi ruim aqui o comecinho. Não, mas deu tudo certo, que bom, e eu que fico mensalmente grato, não bagunça o meu cabelo, cara, no final da live, olha aí, eu arrumei tanto esse meu cabelo pra você bagunçar. Olha o bagunceiro aí. Eu agradeço, não, filho, sério, para um pouquinho aí, eu agradeço demais você pelo convite, assim, acho que foi uma oportunidade incrível, e vamos trocar mais, espero que esse portal aí possa trazer novas pessoas, novos conhecimentos, e compartilhar esses conhecimentos que são tão importantes, ainda mais volto a repetir nos dias de hoje. A gente precisa mesmo falar e oferecer oportunidades e ferramentas para todo mundo, para que todo mundo possa se conectar, e que não fique uma coisa ao longe, que as pessoas possam também ver, eu no caso trouxe astrologia, mas outros assuntos, que as pessoas possam ver isso como uma coisa próxima a elas, de fácil acesso, sem aquela neblina toda. E para usar no dia a dia, né? É, e que possam descobrir as ferramentas. super ferramentas. É, as ferramentas maravilhosas que a gente tem em mãos, está aí, para ser desfrutado. Obrigado, Vanessa, gratidão mesmo. Eu que agradeço, super beijo. Beijo. Tchau, pessoal, obrigada pela presença de todo mundo. Tchau. Vamos encerrar aqui, beijão para todos. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. 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 Beijo.